Ok, primeira enchida agora do tanque, é a primeira vez que eu estou enchendo cara, hoje é dia 12 de janeiro, 4 e meia da tarde, ela fica pendurada aqui a parada, a primeira vez que eu vejo que fica pendurado, normalmente ela tira, não sei se dá para engatar aqui em algum lugar, não, pelo jeito não, fica pendurado mesmo, aperto o botão aqui, eu vou colocar apenas 3.000 ienes de gasolina, vou colocar 3.000 ienes apenas, vamos ver quanto fica de gasolina, aperto ok, 3.000 ienes, ok, agora aperto aqui, Ei, peraí, volte aqui, você vai fazer alguma pergunta para o meu pai do cabeça de rapadura? Ah, obrigado, então, então não deixe aqui no comentário, manda um zap aqui, porque ele responde, Tá aqui no description, Lisa, make-go make-go,MANICE, Gerardo! 〈 s 7 o 9 o 11 o 12 o 11 o 12 o 13 o 11 o 12 o 13 o 13 o 13 o 12 Bom, a tampa fica pendurada aqui, eu não acho nada de errado não, mas eu preferia que ela saísse. Mas pelo menos evita, evita perder, né? Ela não abre aqui, só por dentro. Bom, ligando o carro aqui, vamos ver quanto que ficou de gasolina. Ficou quase cheio, ó. Ah, tá quase cheio ali. Faltou pouco, cara. Achei pra todo mundo. Hoje é dia 22 de janeiro, quarta-feira de 2020. Está zerado aqui a gasolina. Parei no posto de gasolina agora pra encher. É a primeira vez que eu vou encher totalmente. Aqui, vocês podem ver aqui no marcador, está zerado aqui a parada. E tem um número 1 ali no final. Eu acho que depois que ele ficou, que ele zerou aqui, ele apareceu esse número 1. E eu penso que significa 1 litro. Então, desde quando ficou esse número 1, eu já andei alguns quilômetros. Então, praticamente, está zerado aqui a parada. Eu vou encher o tanque totalmente e vou zerar aqui o marcador. Deixa eu ver aqui. Vou zerar aqui o marcador. Para que eu possa medir quantos litros ele faz com o tanque cheio. Dessa vez eu vou medir aqui, está zerado. Aqui ele marca quantos quilômetros ele vai rodar mais ou menos quando eu encher o tanque. E está zerado aí porque não tem gasolina. Daqui, eu vou zerar a letra A aqui. Eu vou zerar. Na Gaúste, se eu apertar aqui, ele zerou. E a partir de agora, eu vou encher o tanque e vamos ver quantos quilômetros ele vai rodar. Esse aqui é o cartão de sócio. Sócio é o modo de dizer, né? Certo, o gasolina é normal. Vou colocar cheio. O dinheiro é colocado aqui no canto. Vou colocar 10 mil ienes para encher o tanque. Vamos ver quanto que é o tanque cheio e quantos litros cabe. Colocando o dinheiro lá, vai aparecer aqui a quantidade que eu coloquei. 10 mil ienes. 10 mil ienes dá para colocar 68 litros. 68 litros, mas aí não entra tudo isso. Primeira vez que eu vou encher o tanque, o tanque zerado, o tanque zerado de gasolina que eu estou falando, né? O tanque vai estar zerado, acho que não tem nem 500 ml aí dentro, que eu já roubei tudo. Vamos ver quantos litros dá para encher aqui. Tem pôs de, tá bem cheioinho. Ó, tá cheioinho da silva aí, ó. A tampa fica aqui pendurada. Vamos medir esse negócio. Meu dinheiro saiu aqui. 6 mil. E algumas moedas. E algumas moedas. Deu. Isso aqui, ó. 3.381, 23 litros. 23 litros. Já enchido o tanque. Vamos ligar o carro para ver quantos que... Quantos litros ele vai marcar aqui. Quantos litros dá para rodar com esse tanque cheio. No total aqui, eu tinha 1 litro ainda de reserva, como eu disse, né? Inscreve-se no canal. Deu... 23 litros e 32. Então, tinha mais ou menos 700 ml ainda aí dentro. Que eu não cheguei a rodar. Eles... É para parar o carro, né? Então, eu penso que o total de litros é 24 litros nesse carro. Então, vamos ver quanto que ele vai marcar aqui. Então, eu vou zerar. Eu vou zerar aqui a quilometragem B. E agora eu zerei o primeiro. Eu aperto o... Zerei aqui. Zerei o A também, ó. A quilometragem A eu zerei para me conferir agora. Eu vou zerar a B também. E no total, esse carro já correu 649 quilômetros. Agora está com o tanque cheio. E com o tanque cheio... Deixa eu ver quantos quilômetros ele vai... Ah, está aqui. 540. Corri a crião de aquilo. O senhor demonstrou ele. 540 quilômetros ele vai correr com esse tanque cheio. É a previsão aqui do tanque cheio. E a senhora demonstrou isso, né? 540, hein? 540 quilômetros. Muito bom. Está zerado aqui. Então, eu vou correr esses 500 quilômetros. Apesar de que ele vai mesmo. Com certeza. Então, é isso aí. Eu estou aqui dirigindo e olhando para uma coisa que me deu saudades. Que faz muito tempo que eu não via aqui na rua do Japão. E uma coisa que eu fiz muito aqui no Japão. Infelizmente, fiz muito. Ou felizmente, sei lá. Mas é um carrinho que está aí na frente. Vou mostrar agora para vocês. Carregando uma mudança no estilo antigamente. Cara, maravilhoso isso. A gente não vê mais hoje em dia a galera se mudando dessa forma. Eu vou chegar mais perto. Moto de Kazukara. Vou chegar mais perto para vocês terem uma noção do que eu estou falando. Não existe mais hoje em dia. Dificilmente a gente vai ver alguém fazendo mudança dessa forma. Muito difícil mesmo. Vou chegar bem pertinho aí para matar a saudade, na verdade. Já não vê mais, cara. O que aconteceu com a galera da mudança nos carrinhos? Assim, de pinturar das coisas de fora. O guarda-roupa. Dá para ver a máquina e tudo mais. Nossa senhora. Quantas e quantas vezes eu me mudei desse jeito. Sei que hoje em dia no Brasil ainda tem muito ainda que a gente encontra no meio do trânsito. Assim, mas aqui é muito difícil, cara. E a gente viu isso aí agora e sentimos até saudade. Quanto tempo. Olha só, cara. Mudança estilo 1900 e bolinha. Olha que bacana isso. Muito bacana mesmo. Olha lá. O guarda-roupa, as cobertas, as prateleiras ali, tudo jogado. Tem até tatame ali na parada. Muito bacana. Então, é um biscoito que nós compramos na Casa Brasil. Se liga aqui, Dabinti. Vou mostrar aqui para as crianças. Tá bom, eu vou comer, tá bom? Biscoito de polvilho. Vamos primeiro, calma. Primeiro você vai comer a da Casa Brasil e depois você vai comer o seu e provar qual que é o mais gostoso. Vamos lá, produção, abre aqui, por favor. Pega e segura o teu. Aí, segura aqui. Não, eu quero ver. Então, tá. Não, eu quero ver. Ok, fica aí. Aí, pega o da Casa Brasil. Olha, esse é o da Casa Brasil. Qual que é a diferença? É mais levinho, né? Eu vou comer agora. Tá, então da Casa Brasil primeiro. Primeiro esse, tá bom? Qual que você vai comer primeiro, da Casa Brasil? Então, vai lá. Esse da Casa Brasil é feito em fábrica. Ele é produzido aqui numa fábrica que tem no Japão, uma fábrica brasileira. Ele é bem mais levinho. Esse tá gostoso. Tá gostoso? Tá bom. Então, agora você vai comer o seu agora, tá bom? Quando eu acabar de comer. Ok. Eu tenho certeza que o seu é mais consistente. Além de mais saudável, claro. Esse saco que eu mostrei agora, tem apenas 60 gramas. Agora eu vou comer isso. Vamos ver agora. E aí, Da Vinci? Qual que é que você aprova? Qual que você achou mais gostoso? Fala a verdade. Verdade verdadeira. Tá gostoso esse também. Mas qual você acha mais gostoso? Qual? Dois. Os dois? É a mesma coisa? Sério? Bom, então, tá aí a resposta do seu Da Vinci, dizendo que é mais gostoso. Mas vocês perceberam aí que o dele é mais consistente, né? Tem um barulhinho mais gostoso, né? Aquele outro lá parece um pozinho, né? Então, ele achou os dois gostosos, mas o dele com certeza é mais saudável, né, Da Vinci? É ou não é mais saudável? Sim. Ah, tá. Então, agora é a minha vez e a da luz experimentar.